Oi gente, hoje no canal Receitas da Adre temos a receita de uma maionese caseira verde sem óleo para você fazer aí na sua casa, para comer com o seu lanche, aí no seu almoço ou no seu jantar ou até para você comercializar aí na sua cidade, tá bom? É deliciosa essa receita e todos os ingredientes vão estar listados aqui embaixo. A gente vai começar com dois ovos higienizados, a gente vai colocar numa panela com água até cobrir esses ovos e uma colher de vinagre e vamos deixar cozinhar esses ovos por 14 minutos a partir do momento que a gente colocar no fogo. Aí a gente vai separar aqui, eu separei salsinha e cebolinha verde, mas aí fica a seu gosto a quantidade. Deixei bem picadinho, tanto a salsinha quanto a cebolinha e piquei também os ovos que a gente tinha cozinhado. A gente vai pegar todos esses ingredientes que a gente picou, colocar no liquidificador. Não tem problema começar com, no caso, esses ingredientes que já estão picados e depois colocar o mais líquido. A gente vai colocar ali, no caso, a cebolinha verde, o ovo picado, uma colher de sopa de pasta de alho, uma colher de chá de sal, mastica a seu gosto e uma caixinha de creme de leite. A gente vai bater bem todos esses ingredientes por aproximadamente 3 minutos. E está pronta a nossa receita de maionese caseira verde. Não vai óleo, não precisa se preocupar em pegar ponto colocando óleo. E caso você tenha gostado dessa receita, que é muito prática e rápida, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Um beijo, tchau, tchau!